Oi gente, quem é Mr. Muita gente é mais um vídeo, e bom galera, é o seguinte, eu tô aqui na MC Central pra gravar vocês mais um Skywars, e é o seguinte galera, eu sei que eu tô meio desanimado, mas é o seguinte, eu tô na casa da minha avó, e eu não gosto de, tipo, ficar gritando, que não é legal, mas vamos lá galera, esse tudo aqui é inscrito, é nóis galera, e mano, eu tô muito estranha hoje, né, eu sei, eu tô muito estranha hoje, mas tudo bem galera, vamos entrar em uma partida, e eu já volto. Beleza galera, entrei aqui em uma partida, e cara, eu tô realmente muito estranha hoje, né, eu sei, eu sei, mas é porque eu acabei de acordar, não tô na minha casa, é complicado galera, é complicado, mas vamos lá, eu peguei até aqui uns itens bons, né, então vamos, cara, só tem inscrito na partida, só tem inscrito, então é nóis galera, sério, muito obrigada, eu amo quando vocês me chamam e tal, a melhor coisa que tem, sério, vamos lá, Vamos subir aqui nessa casa, pra gente poder, quando for por meio, a gente já abriu, né, então vamos lá, tomara que a galera não me foque, né, tomara que a galera não me foque, vou falar, galera, não posso fazer time, mouse, agora tá falando pra não se matar, não tem como galera, senão não vira uma gameplay, vira um game parado, entendeu, entendeu, piagem, é, piagem de bosta, aí beleza, vamos lá, ok, sim, 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 tô gravando, nós, Ai, caraca, abriu um trégua aqui no meu PC, muito louco, beleza, ai, caraca, eu não quero morrer agora não, não quero morrer agora não, galera, calma aí, depois a gente se maçoeira, pode se matar sim, imagina, ficar falando, ah, não pode se matar, porque, porque eu sou a Bibi, eu sou a Bibi, a fila da coxinha, isso não é nada, só, bom, né, né, vamos lá, caiu, eu quero ver se tem maçã, velho, sério, se não tiver maçã, vai ser horrível, velho, beleza, ô, 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 ô E já, obrigada, 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 tô viva, ah, vou morrer agora, vou morrer agora, ei, cobre, 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 cobre tudo, cobre tudo, não deixa ninguém passar não, e agora eles não explodiam, eu vou morrer, caraca, caraca, calma, 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 eu tô com pouca vida, velho, eu não posso, não posso arriscar não, Calma, o que que é isso aqui? Ô, louco Cortar aqui, beleza, só pra recuperar a vida, galera, senão depois eu tô ferrada Beleza Galera tá explodindo tudo aqui, a galera é gente boa, vocês podem ver, né, que a galera é super gente boa quando eu tô aqui Ai, caraca Último bagulho, eu não posso mais descer Tem moleque em cima de mim Filho da mãe Ô, filho da mãe Ô, tem moleque Ah, mano, eu achei que eu ia pegar uma maçã e tal, mas não tem maçã Eu tô fudindo, velho, por que que eu tô fugindo? Tô fudindo, mano, né, então vamos Caraca, mano, eu tô fudindo, eu tô fugindo Vai entender essa minha Beleza, vamos lá, tranquilo A galera tá esperta A galera tá esperta Quero saber cadê todo mundo que tava, todo mundo me foca Agora todo mundo fugiu Poxa vida, né, galera, poxa vida Vamos lá É todo mundo versus BB Não é nem você contra eu É todo mundo versus BB Ai, é legal, hein Putz, eu já tô até caindo aqui Pra vocês não me verem como eu sou muito boa Calma Opa, opa Esse menino é bom, perfeito, mano Esse menino é bom Opa, opa Eu não tô conseguindo nem dar hit no cara Ah, vou morrer Vou morrer Ah não, boa, boa Parabéns, parabéns Fez certinho Certinho, BB Nossa, mano Que menina burra, velho Caraca, mano Mas tudo bem, galera Vamos entrar em uma próxima partida E eu já volto Pronto, galera Agora eu entrei em uma partida aleatória E eu não falei pra ninguém que eu ia entrar aqui Agora se vir inscrito aí é complicado, mano Complicadíssimo, né Porque não é muito legal jogar com inscrito É tipo, é legal Só que não é o mesmo tipo Nossa, cara Eu vou matar aquele cara ali Porque se eu xingar Eu não posso xingar Não posso xingar inscrito, entendeu Porque eu amo vocês Entendeu Então é difícil, é difícil, é difícil Mas eu 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 prefiro que tipo Se você me encontrar em uma partida Me mata, sério Me mata E finge que você não me conhece Só me mata Vamos lá Vamos então Pegar A gente veio muito ruim de armadura, mano Muito ruim de item Em geral, né Tudo bem que a nossa espada é de ferro Mas poderia ter vindo melhor, né Jogo Poderia Isso já foi melhor Já foi melhor joguinho Vamos lá Vamos aqui pra ilha do cara do lado Vamos ver se ele já Né Eu sei Minha voz tá muito estranha Mas eu acabei de acordar Eu acabei de acordar Tô em um Tipo O eco é diferente Porque a sala é menor Do que o meu quarto E ele tem Os móveis são diferentes Oi, amigo Ô Ô, cara Tá de sacanagem Beleza Fechou Já pega essa espada E a maçãzinha E agora a gente já pega a maçãzinha E vai para o médio Médio Cara Eu acho que se a gente não tivesse vindo nesse cara E pegasse essa maçã que ele tinha A gente não ia ganhar Sério, de verdade Eu acho que a gente vai ganhar Porque, né Vamos ver pra onde que vai acertar a bolinha Beleza Tá bom então a bolinha aqui Fechou 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 Vamos lá Ok Tranquilão Agora vamos Vim aqui nesse baú do lado Vamos ver se tem alguma coisa Não Boa, a tia já ajuda Já dá uma ajudadinha Ajudadinha Ok, tranquilo Eu lembro quando eu não sabia onde era o baú dessa ilha Eu ficava moscando, velho Não sabia onde era o baú da ilha Calma, tranquilo Opa E aí, amigo Opa E aí, perenada Detona Funk E aí, Bibi Vamos acertar a flecha Caraca Olha aqui Vesga, né Calma Aí, não tem escrito na partida Pelo que eu estou vendo Né Então é de boa Calma Amigo Ele vê que eu tô full dima Ele vem pra cima, velho Vai entender Né Vai entender Pô, eu podia ficar com o coração Mas eu não ia morrer pra ele É, não tem como Vamos lá Vamos ver se tem algum item bom aqui Não tem Mas vamos Vamos levar Eu sei que ele Ali no meio tem um bloco de dima Que dá pra gente fazer calça Mas não vale a pena Tá vendo que a gente vai pegar Nesse baú aqui E agora estamos full dima E massazinha também Então vamos ver se tem alguma pessoa Eita, trava tudo aqui Bibi Isso aí tá muito legal Muito obrigada Vamos lá Só tem Cara, tem muita gente ainda Tem muita gente ainda Caraca, galera Deixa o... Deixa eu ver o que nós podemos fazer Não é mesmo? Deixa eu ver se... Cara, tá... É muito longe as ilhas, né? Ah, estão de time Ou não Ou eles estão se matando Não, eu acho que eles estão se matando É, eles estão se matando Eles estão se matando Então deixa eles lá tretando Porque eu... Ou vou lá e mato os dois Tá assim Para de ficar Tretando que nem menininha Vai pra treta Vai pra porrada Oxi Caraca Eu já ia errar Mas aqui Essa técnica eu aprendi Joga a primeira bolinha de neve Joga a primeira bolinha de neve E aí depois Pra ter certeza de onde você vai tacar Tá ligado? Aê, amigo Agora já taca água Já taca lava Taca tudo E a Bibi taca os dois pra fora Tchau Tchau Vai com Deus Nós Nós Vamos ver quanto que falta Falta muita gente ainda E eu vim pra cá E agora tem um moleque no meio Boa, certinho Mas já peguei tudo no meio Agora ele só tem um bloco de dima lá Mas mesmo que ele pegue o bloco de dima O máximo que ele pode fazer é um pintural Então Ou um peitoral Ou uma calça Ou uma espada Depende Mas eu acho que Sei lá Acho que ele não vai se dar trabalho De ficar fazendo isso E se fizer também a gente mata Porque nós é aquilador Aquilador profissional Vamos lá Aqui Estamos chegando no meio Ninguém tacou nada em mim Tá de boa, hein A galera tá dormindo Mas tranquilo Calma Tem mais bloco? Tem um pack de terra Ok Tranquilão Tranquilão Cheguei Cheguei Calma Tranquilo Acho que eu sou o Naive aqui De boinas Caraca Cadê o moleque aqui? Eu vi Belonique Boa Brauche 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 Boa 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 Caraca Só falta um Só falta um Vai ser o Final kill Cara, vocês estão vendo Que eu tô manjando Dos 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 ingres, né Caraca, mano Muito bom Muito bom Mas vamos lá Ah, o cara Esse aqui vai ser isso Se eu não for vesga, né Ah, eu fui vesga O cara tá correndo? Não Ele já era pra ele ter corrido Faz um tempo Então por isso que eu errei a flecha Entendeu? Porque se ele fosse uma pessoa normal Ele teria corrido antes E eu teria acertado Deixa eu ver se chega Não tá chegando Não tá chegando Então vamos subir Um pouquinho, né Vamos de boinas Deixa eu ver se aqui pega Beleza Pegou Pegou Ai, meu Deus Ah, você tá sacando Ai, que filho da mãe Que cara Filho da mãe, velho Caraca Que filho da mãe Esse cara foi muito filho da mãe E agora ele vai Agora ele é inteligente, cara Porque ele sabe que, tipo Eu vou Eu vou Eu vou querer ir pro meio Eu vou querer ir pro meio Ai, meu Deus E aí ele sabe que eu vou fazer post Porque eu acabei de gastar Ele foi inteligente Ó, depois Ver o vídeo Xd Youtube .com Barra Bibitato Boa E falando nisso Galera Eu arrumei o link do canal Né, vocês lembram que antes era um monte de número Então Youtube.com Barra Bibitato Instagram.com Barra Bibitato Snapchat Snapchat também é Bibitato E Twitter também é Bibitato Beleza? Tudo é Bibitato, sério Tudo é É Bibitato Entendeu? É assim as minhas redes sociais Ai, eu errei Eu errei Eu consegui errar, velho Eu consegui fazer a mágica de errar Não vou, Bibitato Assim mesmo que você vai pro futuro Futuro da nação Você Agora eu vou de ponte mesmo, né Se ele me derrubar eu vou fazer o quê? Mas a pessoa é inteligente A pessoa é muito inteligente A pessoa é muito inteligente, né A pessoa deixa que o cara Faça uma coisa dessas comigo Cara, se você estiver assistindo o vídeo Muito obrigada Muito obrigada mesmo Nós Vamos lá Ok Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Calma O cara tá moscando O cara tá moscando Ô, amigo Você tá moscando, hein Você tá moscando, hein Eu tô chegando aqui, ó Ah, deve tá moscando sim Deve tá moscando Caraca, velho Que raiva, tio Tudo bem, galera Eu sei essa partida Foi uma bosta Sete minutos de partida Pra eu morrer bonita Assim, cair Que nem bola Mas tudo bem Vamos pra próxima Vamos fingir que isso Não aconteceu Vamos lá Beleza, galera Entrei aqui em um mapa Que eu gosto muito Que é o Warden Island Warden Island é muito da hora Eu já vou me tá aqui no parkour É boa Mano, me tô legal Me tô assim, ó Show de bola Show de bola Caraca, essa daí é boa, hein Essa daí tá manjando Mas, cara A Warden Island é tipo assim Se eu pegar uma espalda de timo Uma maçã Eu já ganho Sério Não tem como não A Warden Island é bem assim Se tiver uma espalda de timo Uma maçã Eu ganho Nem que ver sete de couro Ah, tudo bem Vai, isso aqui não tá tão ruim Eu falei tipo Tão ruim assim Mas, beleza Vamos Será que eu vou pro meio de ponte? Ou será que a galera tá esperta? E volta Três blocos Quatro blocos E volta Agora mais Um, dois, três, quatro blocos E volta Que a galera tá esperta Não, tem ninguém esperta não Um, dois, três, quatro, cinco, seis Cheguei E nós Aê, solta a cara agora Ah, mano Tá travando tudo Beleza Caraca, chegamos aqui no meio E não tem ninguém Fechou, mano Fechou Vamos lá Caraca De boa Ó a espada de timo Tranquilo Já vamos fazer as rapas no baú aqui De boinas Vamos lá Só falta capacete Ó a minha calça Caraca, velho Eu achei que ia ficar sem calça Tranquilo, tranquilo Já tem uma galera aqui, ó A galera já tá focando A galera já tá focando Mas não vamos deixar não Não vamos deixar não Vamos deixar não Aqui ninguém vence comigo não Ninguém vence comigo não Ó, e aí, Vi Vamos tirar um pvp decente Ou só vai ficar enrolando Caraca Beleza De boa A gente pegou quase todos os itens do meio Opa O cara Brotou aqui do meu lado Mas tranquilo, né Opa Por que eu tô aqui enderpearl de novo? Meu Deus Eu sou muito burra Eu sou muito burra Eu sei Eu fui muito mal Mas eu queria comer maçã, galera Eu queria comer maçã Não queria Tocar enderpearl Ok, de boa De boa De boa De boa Eu quero matar esse cara Pra pegar a botinha dele E a espada encantada Seria muito bom Mas eu acho que ele vai cair Ele É Se ele não cair, eu caio Calma Caraca, velho E aí, amigo Vamos Vamos deixar eu ganhar? Nós Brincadeira Vamos lá Aqui, de boa De boa Aqui Tranquilo, tranquilo Tranquilo Belezinha, belezão Você vai pro saco já? Falou? Agora já vem esse daqui Também, ó Não, eu não entendo Galera Se você tem uma espada De pedra Ou de ouro Nem tenta ir em cima De um fudil Você não vai conseguir, velho É tipo Lady do Champs Ou assim, entendeu? Você não vai conseguir Vai ser muito difícil Você vai conseguir Ou é Mentira Ou você é muito mito Mas é muito difícil, velho Sério Você vai ter que ser Muito mito Pra conseguir fazer isso Então vai Se você tiver Com espada de ouro De pedra Não vai em cima De um fudil Só se você tiver Fudil Também Aí já é outra história Porque a espada de pedra Também não é Ah Aqui tá com meio Cara de Né Nós Belezinha Nós Não era Não era não Era É bom Mentira O que eu tô falando Mas beleza Vamos lá Tranquilo Esse vídeo vai ficar Um pouquinho comprido Mas por isso que eu já vou Terminar com todo mundo aqui Já vou Atrás de todo mundo Pra não ficar enrolando Vamos lá Ah É time Ou o que que é galera Não, eles tão tretando Tão tretando Eles tão tretando De boa, de boa, de boa De boa A gente come a maçã Já mato o outro Que eu não faço ideia Onde é onde esteja Tá aqui atrás de mim Boa Aê Matei todo mundo Mãe O que que eu tô fazendo Voz de De louro José Velho Eita Surgiu O Gutin Plays Velho Caraca Gutin Plays Brotou na minha frente Tranquilo Agora vamos Vamos então Ah Se eu volto aquele cara do meio Acho que não vai dar pra gente tacar ainda 26 segundos Acho que dá pra gente fazer Uma pontezinha De boa aqui Uma pontezinha Tomara que o cara não taque ovo Que nem a gente morre Porque morrer pra ovo Ou bolinha de neve É a coisa mais ridícula do mundo Não é mesmo? É muito ridículo Mas tudo bem Tranquilo Agora a gente ganha Agora é de boa Mano Agora é de boa Vamos lá E aí Não chega aqui Beleza Tranquilo O cara tá boiando lá em cima Tá falando assim Então hoje Eu vou fazer um bolo de maçã Pra minha avó Bolo de maçã Deve ser muito ruim Bolo de maçã Eu nunca gosto de doce com maçã Sério galera Maçã pra mim É ou suco Ou Sem nada Só maçã Só maçã Porque Bolo de maçã Torta de maçã Muito nojento Ai caraca mano O cara tá com repulsão na espada Eu acho Tá com repulsão Filho da mãe Só que eu vou dar uma sucumbada Aqui por baixo E aí ele já vai sentir a fúria Da minha espada Tranquilo Opa ele tá dando muito dano Aê boa Beleza Tranquilo mano Ganhou Então beleza galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante E é basicamente isso Um beijão pra vocês E Falou